O cantor Cícero Moraes vem consolidando a sua carreira de músico e compositor. Por onde passa, vem conquistando cada vez mais fãs. A gravação do DVD Desculpa Mundo, ao vivo em Goiânia, foi uma combinação de talento, amizade e muita moda boa, com participações de nível nacional dos seus amigos, Munoz e Mariano, Jefferson Moraes, Fred Gustavo e DJ Kevin. E acabou dando ainda mais projeção ao músico, que se apresenta, neste final de semana, no Wine Bar em Andradas. Alô galera de Andradas e região, aqui quem fala é o Cícero Moraes. Tô passando aqui pra fazer um convite especial pra vocês, dia 11 de janeiro, sabadão agora. Vou tá fazendo um super show no Wine Bar e faço questão de passar aqui e deixar o convite pra todos, gente. Tamo junto, sabadão, temos um encontro marcado. Beijo! E a mãozinha lá em cima. Eu sou solteiro Oh, 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 um pedacinho de mim pra cada beijo Pra cada beijo Segura a gente! Obrigado! Obrigado!